Senhor Presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, telespectadores, internautas, público presente, bom dia. Quero começar minha fala aqui mostrando uma visita que nós tivemos essa semana do Tenente Acácio e do Major Paulo Henrique. Ele vem nos convidar para o 24º aniversário do Batalhão da Polícia Militar do Interior, que será realizado nesta sexta-feira, dia 13, às 19 horas, nesta casa. Aproveitamos também e conversamos um pouquinho sobre a atividade delegada, que hoje já existe em Taubaté. Começou essa semana em São José dos Campos e eles estão fazendo de tudo para trazer para Jacareí. Quero mandar um grande abraço a eles. Nós tivemos essa semana, nós e um grande grupo de vereadores e mais pessoas ligadas aos setores de economia, de indústrias, agricultura, comércio. Por favor, a foto. Estivemos conhecendo a Sherry, onde ela vai fazer um investimento milionário até 2015. Ela quer contratar até 3 mil pessoas, já foi falado por outros vereadores aqui. Também conhecemos lá Educa Mais Nova Esperança, um investimento grande da educação, onde terá creche, e-mail, pista de caminhada, quadro e poliesportiva, escolas. Então, um investimento muito grande. Também conhecemos aí a Escola Técnica Federal, que já está bem adiantada para o ano que vem, já está em funcionamento para toda a comunidade aí, uma grande obra do governo federal. Também estivemos lá no saneamento integrado do Vale, do Córrego do Ture, onde vai ser investido 45 milhões. Esse investimento foi nós, vereadores, que aprovamos semana retrasada, aprovamos financiamento de 45 milhões para que seja realizada essa obra. Uma obra gigantesca, uma obra que futuramente irá beneficiar muitas pessoas da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Tivemos lá várias autoridades, vários setores da Prefeitura, SAE, planejamento jurídico, assistente social, meio ambiente. Foi montada uma grande comissão no bairro para que dê prosseguimento na regularização. Quero desejar aos moradores do Rio Cumprido grande felicidade, porque é uma luta muito grande que já está ocorrendo lá há mais de 30 anos. Tem vereadores aqui também que lutaram para que isso ocorra. E agora isso vai ocorrer sim, porque os órgãos públicos de Jacareí já estão em negociações e bem adiantado ainda. Eu quero agradecer bastante a nossa Prefeitura, o nosso prefeito Hamilton, que esteve lá, se posicionou muito bem perante os moradores. Os moradores lá estão muito contentes, bem satisfeitos pelo que o prefeito transmitiu para eles. Quero mostrar aqui uma visita que fizemos essa semana em São Paulo, a deputada do PMDB, a Vanessa Adama. Vanessa Adama é uma deputada que está nos ajudando bastante. Essa semana a Ana Lino esteve lá também, conseguiu uma verba para melhorias na Santa Casa de Jacareí. Quero agradecer a Vanessa, que a Ana vai fazer um trabalho, que ela conseguiu essa verba para os equipamentos da Santa Casa. E lá estive com ela conversando sobre umas emendas que com certeza estarão indo para o Jacareí, que é a manutenção do Campo Society lá no bairro do Esperança. Também a construção do vestiário no campo do Secap e a construção de um campo no bairro do Jardim Emília. Então é uma coisa que a gente está conseguindo para a nossa cidade, uma coisa de tamanho e importância para nós. Principalmente os amantes do futebol de Jacareí. Quero mostrar algumas indicações que nós fizemos essa semana. Essa primeira indicação é na Rua Padre Juca. Nós solicitamos a poda das árvores da Rua Padre Juca, onde está atingindo a rede elétrica. Próxima. Solicitamos também a substituição desta árvore na Rua Marechal Teodoro, no bairro de São João. Mais uma substituição de árvore. É na próxima. Essa fica na Padre Eugênio, onde está dificultoso do pessoal trafegar a calçada. O movimento do tráfego lá é muito grande. Então nós estamos solicitando a remoção e a substituição dessas árvores. Eu quero falar para o pessoal lá do Esperança sobre a manutenção do Campus Society. É uma luta muito grande que já vem vindo, ocorrendo. E agora a gente conseguiu. Vamos trazer essa verba para a reforma, onde lá também estamos solicitando a construção, juntamente com a nossa deputada, de uma pista de skate, que é uma pista que é muito necessitada pelas crianças, tão solicitada pela comunidade. Também estaremos implantando junto com o novo projeto da Melhorias no Campo de Futebol Society. Eu quero deixar aqui o meu telefone do gabinete, por favor. É o Paulinho do Esporte. Os telefones de contato é 3955-2211, 8894-2211. Quero dizer para vocês que estamos à disposição. Estamos com nossas portas abertas. A hora que quiser. Se não puder vir até nós, nos liguem, que nós iremos até você. Quero desejar a todos um bom dia.